Rodada NBA! Rodada NBA começando pela segunda vez já hoje! Se vocês soubessem as coisas que a gente está aprontando essas semanas, é uma coisa incrível. E digo mais, Gabriela, essa é a rodada da discórdia. É a rodada do beijo tchau haters. Não, a NBA está vivendo uma discórdia e não é um jogador. Você ia ver, assim, em qual cenário na sua vida você imaginar a Conferência Oeste e os primeiros três colocados. Assim, tipo, falar, chuta aí, vamos fazer uma aposta. Quando que você ia falar? Nunca. Jamais. Jamé. Jamé. Quando que eu achei que assistir os jogos do Oeste seriam mais legais do que assistir os jogos do Oeste? Tá bizarro, gente. Temos muitas discussões. É, a gente vai fazer um apoiado porque... Não, peraí. Primeiro siga a gente no Instagram. Exatamente. Segue a gente no Instagram. Ah, eu gostei, eu achei que era Carol. Você não pode. Achei que era Carol fazendo... Siga a gente no Instagram, pelo amor de Deus, pra vocês ganharam um hardware bem legal. Só seguir o Instagram, não vacila. Tá seguindo? Se tá seguindo, bate aqui. Vamos lá, Gabriela, vamos começar com o quê? Eu deixo você puxar tudo que tá acontecendo. Eu puxo, eu puxo, mas você fala, não, deixa isso por último. Não, eu vou deixar você puxar. Eu já quero... Fala. Enfiar na bunda do Nandestade. Não, vamos deixar isso. Tô brincando. Quanto história? O quê? A história que você me falei aqui. Eu vou contar a história. O que que tá acontecendo? No Golden State... Não, Bruna, a história que você ia contar pra mim. Eu vou contar a história. É que tem tudo um contexto no que eu quero contar essa história. Era no Golden State que era? Não, é porque o que acontece. Está acontecendo lá no Golden State, naquele lindo ginásio em Oko, está acontecendo o quê? O que que está acontecendo? Chuva de cocô. E aí, o que que me fez lembrar em Chuva de Merda? Em 1995 ou 96, teve uma novela... Nossa. Aí, ó, você... não sei se você sabe. O Fim do Mundo. Foi uma novela que teve 30 e poucos episódios, foi muito rápido. E nessa novela, era tipo, o mundo tava acabando e tinha chuva de cocô. Na novela. Era isso que eu queria contar. Acho que ia ser uma coisa... Não, quando que hoje você pensa que uma novela ia ter chuva de cocô? Jamais. Imagina a família tradicional brasileira falar um negócio desse, que é cocô. Meu Deus. Isso era muito engraçado, pessoal. Era só isso que eu queria comentar. O que é o que está acontecendo no Golden State? Caramba. A novela está dentro daquele time. O time do Golden State. Eles estão descompensando. É como acaba a dinastia. Por dentro. Por dentro. Acaba a Detroit. Mas o que aconteceu, Gabriela? Por que que está tudo errado lá? Primeiro que Curry não está jogando. Todo mundo, quem torce pro Golden State, está usando essa desculpa que a gente sabe que, né... Não, ajuda pra caramba. Porque são 25 pontos ali que eles deixam de fazer, né? Ou mais. Ou mais. O Kevin Durant está descompensando, novamente. Já conta sobre o Kevin Durant. Continue. Tem uma teoria do Kevin Durant. Tem uma teoria do Kevin Durant. Teve treta dele com o Green, que a gente já falou antes. Tem essa teoria que você vai falar aí, que ele descompensou. E eles perderam os últimos três jogos, gente. Foi contra Houston, Dallas e Spurs. Contra Spurs? Eu nem sei. O Spurs deu uma sacolada no Golden State. Na marca. 24 pontos. Mas o Spurs bateu no Golden State como se o Golden State nem tivesse entrado em quadra. Foi tipo uma surra do Spurs. O Kevin Durant, ele está um pouquinho maluco da cabeça. Tá. Ele foi lá, tretou com o Green. Mas o Kevin Durant não passou a porra da bola, né? Sim. Tem o que entender. Ah, mas eu já vou contar a... Vou... Lembrei de uma história. Lembrei de uma história agora. É da chuva de cocô? Não. Outra história. Vou contar outra história. Tem um jogador de outro segmento, de outro esporte. Que chama... No caso do futebol. Chama Neymar. O Neymar, ele foi para o Paris... Há um tempo atrás ele estávamos nas Olimpíadas. Ele ganhou a medalha de ouro e ele xingou os torcedores. Que é... Descomensado. Aí ele foi para o PSG, o Cavani queria bater o pênalti. Ele que tretou na frente do mundo porque ele queria bater o pênalti. E aí eu começo a pensar. Seria Kevin Durant o novo Neymar? Você viu que foi? Podemos chamar ele de Neymar Durant? Xingou o torcedor. Você sabe que ele ganhou... Se ele xingou para o torcedor, ele mandou aqui para o torcedor. Ele tomou uma multa. Acho que ele tomou uma multa de 25 mil dólares. Ele falou, assiste o jogo e fica quietinho aí na turma. Não, mas você viu que o Paris Saint-Germain passou por um dossiê fudido. Que eles descobriram que eles ganham bônus para aplaudir a torcida. Eles ganham 20 mil euros para aplaudir a torcida no contrato. Mano, me deixa lá 90 minutos lá no campo assim, ó. Eles tem... Quer dizer, não é porque eles gostam da torcida, é porque eles ganham, entendeu? Tirando a piada de lado do Kevin Durant, eu acho que ele está um pouquinho... Não, o time já... Ele está um pouquinho perdido nessa temporada. O cara falou que agora eles viraram... Eles estavam vivendo no sonho. No sonho da NB. Agora eles estão na realidade que é NB. Eles viveram 3 anos. Que as pessoas estão acostumadas com o Golden State fazendo milagres. E agora eles simplesmente são um time normal. Mas novamente, o Golden State... São 80... Calma, gente. Acanalhadas de jogos, o Golden State tem um time excelente. Eles estão sem o Curry, tá? Teve essa treta. Foi tudo meio que... Foi num conjunto de coisas. Por isso que eles não estão se acertando. Mas eu acho que daqui a uns 10, 15 jogos já volta para o final normal. Tudo isso para falar que Portland é o líder do Oeste. O Clippers está em segundo e o Guilherme falou um negócio muito coerente. O filho do técnico saiu. É lógico, agora o problema daquele time. É aquele sobrenome. Que foi para onde? Para o Washington. Como está o Washington? Não, o Washington tem que falar do Washington. Tudo bem, calma. Memphis. Eu nem sei. Eu nem sabia que esses três... Você sabe assim qual é? Eu estou em cho... Oi. O Marfil Gasol, média de 16,8 pontos. Temos tirado o chapéu para Portland. Está jogando muito bem. Lillard, CJ. Clippers. O Clippers está... É o maior de Los Angeles. Não, tem choque com o Galinari. Galinari? Para mim não. Para mim é um choque e eles estarem em segundo. Não, tudo bem. Porque para mim o maior de Los Angeles sempre vai ter em primeiro. Passando. Eu não preciso ficar falando muita coisa assim. Mas o Clippers está em quarto, na verdade. Eu falei que estava em segundo e ele está em quarto. Não, mas é porque eu vi ontem. Porque teve o jogo de ontem. Eu não vi. Ainda teve a derrota de ontem contra o Washington. Que a gente já vai falar desse jogo bem. Mas parabéns para Portland pelo seu excelente início. Será que vai ser aquele elefante em cima do poste? Que você não sabe como ele está lá em cima. Mas você sabe que ele vai cair. Nossa. Nossa. Essa aqui é a sabedoria de Glego Giovanone. Deixa aí. Nem o São Paulo quando estava líder. O que você acha? Portland, Memphis e Clippers vão para os playoffs? Deixa nos comentários. Eu queria falar de Kemba Walker. Assim, rapidinho. Kemba, Kemba, Kemba Walker. Vou falar aqui, sei lá. Quando o Philadelphia fez 60 pontos, eles perderam. Beleza. Mano, 60 pontos é muito. É muito ponto, gente. E 43. Não como o Jones Tombini. Que fez 21 bolas de 3. Então assim, você pode até falar assim. Clay Thompson fez 14 bolas de 3. Cala a boca. Quem é o Klee Thompson? Marcelinho Machado fez quantas bolas de 3? Sei lá. Mais. Foi mais que o Klee Thompson. O Jones Tombini fez 21. Jones. Desculpa, gente. Então assim, fica aí. Para o draft de 2019. Façam suas apostas. A média de pontos do Kemba Walker, eu vi, é 29.6. 29 pontos. Quase 30 pontos por jogo, gente. É muita coisa. Entra na briga da MVP. Não entra porque o time está... Mas entra. Entra. Mas só se o time foi para o playoffs. Sim. Só se ele for para os playoffs. Só aquele negócio chamado playoffs. Só aquele negócio lá que acontece. Falando em Jones, Vamos falar de Orlando. Todo mundo em choque com Orlando aqui? Todo mundo em choque? Ah, eu não estou porque Orlando é da magia, né? E é onde o sonho se torna realidade e está em Orlando. Eu ainda estou na teoria que até dezembro isso vai acontecer. Temos lá a Vucevic, nós temos Aaron Gordon, nós temos Fournier que estão jogando muito bem. E ontem eles quase ganharam de Toronto. Eu achei que eles não ganhavam. Foi o clássico. Para mim é a final de conferência, né? Final de conferência. Final do leste é Orlando contra Toronto. Já atirei Boston, já atirei Boston, já atirei Boston, Philadelphia, pode ficar tranquilo. Os Orlando estão na final da conferência e, quiçá, campeão da conferência a leste. Mano, eles ganharam o Philadelphia, do Lakers e do Knicks. É um time excelente, né? Um time excelente. Vou falar do Washington. O Vucevic está fazendo duplo, dupla, dá com o pau ainda, inclusive. Está jogando pra caralho. Está uma coisa... Assista o Vucevic. Você quer falar o quê? Mais briga? Mais discussão? Eu quero falar do Washington, que está em crise e o técnico falou que vai trocar todo mundo. Mas você viu o que aconteceu? O quê? Treininho Washington, os caras treinando em lindinho ali, bolinha, vamos lá, treinando em todo mundo. A Scott Brooks olhou assim para o John Law e falou assim, aí, John, vamos jogar melhor aí. Ele não está com vontade? Ele não está com vontade? Não está com vontade? Eu quero dizer, effort. E aí o John Law sorou para ele e falou assim, waffanculo. Fafafafapa. Waffanculo. Contudo fafa. Waffanápolis. Não, essa é essa referência aí do Monterrey. De fazer no Monterrey. Quem tem a referência do Waffanápolis, deixa nos comentários. Isso aí é referência. E aí, toda essa discussão aí dizem que o John Law pode sair agora, né? Não, vai trocar na geral. Vem que podem trocar John Law. E aí foram jogar ontem contra o Clippers, ou seja, o Clippers ia levar o John. o jogo 24 pontinhos de diferença já para o Clippers a torcida vai ano torcida do Washington vai ano eles aí o João olha o assunto geral eu vou ser trocado mesmo eles estão me vai ano então pega aí então o Brad ele falou assim Brad vamos aí que é isso que ele chama Brad vamos lá parça vamos resolver e resolveram o jogo resolveram ela com ele quer dizer quando eles querem jogar não mentira não é assim também não não é que tá e aí vai depois ganhar o jogo é torcida né gente eles são espectadores né torcida é diferente torcida já tava lá gritando batendo na porta lá do general médio falando que porra é que vocês vão trocar o melhor jogador em competência eu esqueci só te fazer um comentário posso voltar Bruno você tem que lembrar que a gente tava falando do Orlando do Toronto agora você quer falar já falou um comentário sobre Danny Green que Danny Green ganhou o jogo no Game Winner e muita gente fala da troca do Spurs com o com o Toronto que o Kawaii foi foi o Kawaii pelo Deronza mas ninguém lembra que Danny Green foi também para o Toronto e ele é uma peça fundamental do Spurs que tá ali ó aquele famoso cara que você não vê jogando mas ele faz diferença é esses caras são assassinos são um dos assassinos esse cara ele tá ali são serial killers que você não sabe que tá acontecendo você não sabe que tá acontecendo mas ele tá recebendo o jogo tem aquele jogador que você é aquele jogador que você acompanha que você assistiu o jogo fala nossa ele não tá jogando nada esse vai eu quero fazer um comentário aquele cara que você olha esse cara não tô jogando nada esse é o serial killer 20 pontos é o serial killer eu já falei a piada tá bom eu só quero fazer referência só serial killer aí você tá olhando esse cara tô jogando nada aí você abre o aplicativo aqui aí ele tá com 15 assistências eu queria falar colocar aqui um questionamento que será que é o Dwight Howard que caga em todos os times que ele vai a vamos colocar Orlando Lakers Houston Atlanta Hornet e Washington todos que ele passou só deu merda só falta o Carmelo aí seria demais eu não vou ficar falando em Carmelo que a gente não comentou isso porque quando aconteceu a gente saiu fazer farra já já não tá mais no rosto eu sabia que ele não tava mais jogando não obrigado muito gentil e é isso aí parabéns para o Carmelo não sabemos por onde ele vai quem vai pegar ele assim a gente zoa a gente né fala do carmenista não sei o que mas que foi uma batalha de uma sacanagem que o time fez foi foi a gente tem que foi não que ele não tenha construído isso lá durante a carreira dele mas mas eu acho que existe uma ética ali mas 10 partidas 10 partidas não dá para você não pode chegar e falar brigada deve ter dado alguma merda muito grande porque é feio fazer um troço desse bode expiatório total dizem aí as más línguas bad tongues que Lakers tá de olho nele eu cheguei a ler uns as pessoas acham que a gente é louco que a gente fala as coisas mas mas eu não sei se é verdade aquele negócio eu tô falando eu vou falar que todo rodado Kevin Durant do Lakers em 2019 e Tyron Lowe e o Cleaver não perdeu de novo o Cleaver não você nem perdeu se o Cleaver não ganhou então não ganhou porque senão a galera já tava comentando um monte peraí como tá tá dois três e continua com essas duas derrotas você foi para a galera nesse feriado você ficou na sua cama deitada assistindo série assistindo jogos e o Cleveland não ganhou é isso Gabriela essa rodada NBA se você gostou teve treta teve discussão você viu agora pegando essa bola você viu eu vou fazer isso e vou apostar o Kyrie Irving treinando em cima das duas bolinhas Bruno não você vai torcer o pé cagar o joelho todo você precisa ter um físico muito foda fazer isso Bruno todo é circo isso não tem condição Gabriela acertei a bola do Curry já de costas de costas de costas acertei é uma bola de futebol americano atravessando na quadra acertei aqui de fazer os Fallen não pode ser que o Bruno tem que fazer puta faz isso eu aproveito assim que eu fiz um aproveita calma aí essa é a nossa diretora muito focada desistiu do chua do mundo desistiu do mundo eu quero fazer um corretário aqui ó vai no desimpedido saiu o desafio meu saiu mesmo lá no Cuxuxuxunha com chocelito e com chichungunha com chichungunha e Joselite sem noção e no sábado você é São José dos Campos Gabriel olha Bruno você pode falar assim posso eu acho que vai ter sábado em São José dos Campos eu vou estar jogando na taça BBK Nossa o Bruno tá muito foda só futebol o Bruno só faz futebol agora cadê esse torneio de basquete aí é no cadê que me chama torneio de basquete pelo amor de Deus me chama torneio de basquete aí você vai ver aqui ó pra sobre você você nem viu nossa aqui deixa seu like curta compartilha comenta e deixa uma hashtag hashtag Carol volta larga Manu hashtag Carol volta what?